Eu sou o Haru, sou do Brasil, da Amazônia, e estou aqui representando a floresta e todo o meu povo, e homens e seres sagrados como floresta, terra, os rios, aqueles que não puderam vir até aqui. Eu vi o mundo como um corpo quase todo nu e todo flechado, e o que nós podemos fazer para tirar isso? Nós devolvermos aquilo que nós queremos da natureza. A preservação da biodiversidade, juntamente com as costumbres ancestrales. Estamos trabalhando com o projeto da cultura. O projeto da cultura é como você, através dos ensinamentos tradicionais, culturais, a gente aprender melhor a cuidar do meio ambiente, daquilo que a cultura nos ensina, daquilo que as nossas tradições nos ensinam, que os nossos ancestrales, nossos velhos nos ensinam. Oi, 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 Oi Bom, então, como o Marcini iniciou falando, o projeto Corredor Pano, cada povo do Acre tem, do Brasil, da Amazônia e de outras partes, não somente do Brasil, como de várias outras partes, de outros países, tem os seus projetos particulares. Não é individual, mas nós também pensamos coletivamente.